Sempre que a Hi-Lo traz fones de ouvido novos, eu tento trazer o mais rápido possível aqui pra vocês E o fone de ouvido da vez é o Hi-Lo GT6 Eu já mostrei pra vocês o Hi-Lo GT5, tá? E agora é a vez de mostrar esse foninho de ouvido aqui pra vocês Quer saber um pouquinho mais sobre o Hi-Lo GT6? Então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o André Felipe e hoje tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o tal do fone de ouvido Hi-Lo GT6 Teoricamente, sucessores aí do Hi-Lo GT5 Nem sei se são sucessores, né? Porque foram lançados tão perto um do outro Lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na internet aí Seja fone de ouvido, smartphone, importado Eu vou deixar na descrição os contatos da JTG Electronics Que é a loja nacional super parceira do meu canal, beleza? E se você é aquela pessoa que adora tecnologia Gosta de ficar por dentro desse assunto Desce aqui embaixo, se inscreve no meu canal Porque aqui a gente tem um vídeo de tecnologia todo santo dia Se gostar desse vídeo aqui, se esse vídeo for útil de alguma forma Tipo um mínimo útil pra você Deixa o seu like e também se inscreve pra dar aquela força, beleza? Bom pessoal, começando aqui primeiramente pela caixa do Hi-Lo GT6 É até um pouquinho difícil de mostrar aqui, né? Porque é meio cinza Mas nós temos aqui o Simple Design Premium Sound Bluetooth 5.2 Isso aqui é bacana porque tem menos latência, né? Fones que tem o Bluetooth 5.2 Aqui nós temos algumas funções interessantes Como a bateria que dura 20 horas, né? Levando em consideração todas as cargas Temos aqui o modo Gamer, né? Que é padrão Smart Touch Control E temos aqui o USB do tipo C E aqui atrás nós temos mais algumas informações, tá? Dentro da caixa do fone Vocês estão vendo que eu já estou com ele aqui no ouvido, né? Dá uma focada aqui pra galera Aproxima bem, Dudu Vocês estão vendo que eu já estou com ele aqui no ouvido Eu vou colocar ele aqui na caixinha Pra ficar mais bacana de mostrar pra vocês, né? Mas ele é magnético, né? Você coloca aqui e ele gruda na caixinha Mas antes de mostrar aqui a case em si Eu quero mostrar o que veio dentro da caixa, tá? Veio aqui um cabo USB-C, beleza? Pra você carregar o fone, obviamente, né? USB-C é a tecnologia mais atual, mais avançada E aqui nós temos o Quick Guide ou manual O jeito que você queira falar E tem como principal parte importante aqui, ó Os toques do fone de ouvido Começando primeiramente aqui com o Short Press Você pode dar play ou pause na música, tá? Qualquer um dos lados Tanto do lado quanto do outro Se você der um double click no right, né? No direito Você vai ter o próximo... Próxima música Se você der um... Dois cliques vai pra próxima música Se você der um... Um duplo click no lado esquerdo Você vai colocar o modo de baixa latência Se você der aqui um... Um... Short Press Vai atender ou rejetar a chamada E se você der um triple toque aqui Vai colocar aqui o Voice Assistant Então ele tem vários toques interessantes Não tem, por exemplo, a possibilidade De você aumentar ou diminuir o volume, tá? Então, olhando aqui Primeiramente aqui pra case do fone de ouvido Ela tá bem bonitinha, tá, pessoal? Tá bem reduzido o tamanho da case, né? Levando em consideração as outras cases dos fones da Hyrule Essa aqui tá bem pequenininha, tá? Ela abre aqui, né? Ela tem um localzinho aqui pra abrir Eu acho que ela poderia abrir um pouco mais, né? Ela poderia, tipo, abrir até assim Pra ficar mais fácil de pegar Mas, enfim Temos aqui o SBC E essa case aqui, pessoal Ela consegue carregar os fones de ouvido Três vezes, tá? Ela consegue carregar os fones de ouvido três vezes Dá três cargas, um pouquinho mais, né? Quase quatro cargas E a bateria do fone de ouvido Tá durando aí mais ou menos cinco horas Dependendo do volume que você utilizar, tá? Se você utilizar aí em 75% Vai dar pra você utilizar aí Mais ou menos umas cinco horas aí Na média, tá? O fone de ouvido possui aqui Ele é sensível ao toque, né? Obviamente Vocês podem ver que ele é fosco Aqui em cima E brilhante aqui embaixo Ele tá piscando ali Porque ele tá tentando se conectar com outro fone, tá? Ele não tem borrachinha É um fone que Que encaixa aqui no ouvido Sem borrachinha mesmo, tá? Se você quiser conectar o fone no seu smartphone Você vai tirar os dois Beleza? E aí você vai Um já conecta com o outro Você ouve ali um somzinho Daí você vem aqui, ó No Bluetooth do smartphone, certo? E aí você vai procurar No meu caso aqui já tá conectado Mas você vai procurar Vai clicar E vai conectar Eu vou abrir aqui uma música no YouTube Só pra gente ter noção Dos toques do fone, tá? Como que ele funciona realmente, tá? Vamos lá Botar um weekend stop Que é o padrão aqui pra gente Bora lá Primeiro eu vou dar uma prestada atenção Aqui no grave dele Deixa eu aumentar no máximo Bom Primeiramente Qualidade sonora desse fone de ouvido Ele é um fone de ouvido Que possui um som bem equilibrado A Hi-Lo costuma deixar os seus fones Num som bem equilibrado Num som mais flat, digamos assim É um som que possui um grave bacana Sim, ele tem um grave bacana Mas não é o melhor grave do mundo não, tá? Ele tem um volume também Que é um volume bom Mesmo você colocando no máximo Ele não é aquele fone de ouvido Que ele vai distorcer o som, tá? Eles conseguiram manter o som Num volume bom Num volume alto Mas sem distorcer Quando entra no grave Ou quando entra no agudo, tá? Bora ouvir mais um pouquinho aqui Então é isso mesmo, pessoal A qualidade sonora do fone Realmente é uma qualidade boa pra caramba Não é um fone mais alto Não é pra aquela pessoa Que gosta de estourar a cabeça Ouvindo o som, tá? Ele tem um som mais flat, tá? Também não é aquele som Com grave absurdo, estrondoso, não Tem um grave na medida Vamos ver aqui Como que são os toques Do fone de ouvido Primeiramente clicando aqui Um toque do lado a direito, né? Vamos lá Deu play Obviamente Outro toque Deu pause Se eu fizer isso do lado esquerdo Tá? É mais pra quem joga Eu particularmente Eu particularmente Não jogo Se eu der três toques aqui Ele teoricamente ia ativar A Siri Mas no meu caso aqui Eu não tenho a Siri ativada Então, beleza O que é que faltou aqui em toques? Faltou Você ter a possibilidade De aumentar e diminuir o volume Só que a maioria dos fones Hoje em dia Não estão trazendo isso daí E a possibilidade De você retroceder A faixa Porque você consegue aqui Apenas avançar A faixa Com dois toques Você sempre consegue Ir pra próxima faixa Enfim É isso aí Eu não acho Que é um problema Muito grande Vamos balançar o fone Pra ver se ele cai Da minha cabeça A galera pediu Pra mastigar Cara Não cai, tá? Fiquem longe das drogas Crianças Dava Jonas adverta Ele fica bem Bem firme Aqui no ouvido Ele tem esse design Bem parecido com os AirPods, né? Então ele fica bem firme Aqui no ouvido Com esse design Tá? Então assim Na minha opinião São fones de ouvidos Que sim São bacanas São fones bons São fones interessantes, tá? Eu acho que vale sim A pena De comprar esses fones Se você, por exemplo Tá em dúvida Se pega eles Ou os Redmi AirDots Por exemplo Os AirDots 2 Esses aqui Vão ter uma qualidade Mais interessante Tá? Lembrando que se você tiver Interesse em comprar Vai ter na descrição Os contatos Da JTG Electronics Se você gostou desse vídeo Viu esse vídeo aqui até agora Tá me vendo aqui até agora? Porra, dá o seu like Se inscreve aqui no meu canal Cara Não É de graça Você não paga nada Pra fazer isso Beleza? É isso aí Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti